Muito bem, estamos de volta com o programa Impacto da Fé Laudenilson Luna aqui falando E é sempre um prazer imenso poder participar aqui do programa Juntamente com os nossos telespectadores Que estão nos acompanhando em todos os quatro cantos da cidade E aos nossos amigos também que nos acompanham Sejam pelas redes sociais, pelas páginas da internet Deixamos nosso grande abraço E com certeza com muito carinho agradecemos Pela sua audiência que é muito importante para nós Esse programa com apresentação do Leonilson Santos Tem alcançado vidas de forma extraordinária Nós que acompanhamos e em alguns momentos participamos também Nos sentimos muito felizes em saber que as pessoas estão sendo alcançadas Pela graça de Deus através da palavra de Deus Então é uma fonte inesgotável de conhecimento que muda, que transforma E que provoca, sem sombra de dúvidas, impacto na vida das pessoas Afinal, uma vez que ela é lançada, ela jamais torna para ele vazia Antes faz efeito na vida daquele que a ouve Essa é a essência das escrituras Esse é o poder infindável e limitado que as escrituras têm sobre as nossas vidas Afinal, é a nossa única regra de fé e prática E nesta manhã, você que nos acompanha, nós temos uma palavra de Deus para a sua vida Mas antes disso, eu quero também mandar um alô especial Um grande abraço aí para todos os nossos alunos Alunos aí que estão ali no Palmares Que nos acompanham lá no Distrito de Palmares Nossa coordenadora Mara Todos os alunos ali que sempre têm nos acompanhado Um grande abraço, pessoal Quero também mandar um abraço aí para os nossos alunos aqui da cidade Alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis Na área de Enfermagem, Agricultura, entre outros Deixamos esse grande abraço especial para os meus familiares Que também nos acompanham E a todos aqui na cidade que tiram esse momento especial Para acompanhar o programa Seja com as dicas de empreendedorismo, comentários de notícia Bem como também esse momento que é o mais precioso Que é o da Palavra de Deus Então vem comigo Nesse momento, eu quero trazer aqui A luz das Escrituras Uma mensagem para a sua vida Eu diria que uma mensagem de reflexão E que nos posiciona diante de Deus Sobre aquilo que devemos fazer Seja nos dias bons Seja nos dias maus Seja nos tempos de fartura Ou nos tempos de escassez Há sempre uma verdade Uma revelação das Escrituras para a nossa vida E para você que nos acompanha Independente da circunstância que você esteja vivendo hoje Independente da crise que talvez você esteja atravessando Independente do deserto pelo qual você caminha hoje Eu tenho certeza que Deus está contigo Deus tem olhado a tua situação Deus tem acompanhado tudo o que você tem passado E é certo, assim como sabemos em quem nós temos crido Que o nosso Deus há de agraciar a sua vida De forma extraordinária E sem sombra de dúvida Você vai ser mais um testemunha Daquilo que o Senhor fará e tem feito pela sua vida Você que tem a sua Bíblia em mãos Ou que pode nos acompanhar Seja por um aplicativo, no celular, no tablet Ou até mesmo no computador Eu gostaria de chamar a sua atenção Para o texto das Escrituras Que se encontra no primeiro livro da Bíblia Livro do Gênesis Capítulo de número 1 Versículo de número 1 Eu vou ler esse texto É apenas uma frase Mas bem objetiva Que diz assim No princípio Criou Deus os céus O céu e a terra Vou repetir No princípio Criou Deus O céu e a terra Esse texto Da palavra de Deus Evidencia A origem da criação Veja que Antes de qualquer coisa Antes de qualquer matéria Seja matéria sólida Seja matéria humana Deus criou primeiramente o céu E na sequência a terra O que nós conseguimos identificar Através desse texto Não somente Diz respeito A obra Extraordinária Da criação Do universo E de tudo o que nele há Nós conseguimos enxergar Nesse texto Não somente A primazia De todas as coisas Como também Conseguimos enxergar O que Deus Ele entendeu Viu Como necessário Na sua obra da criação Aquilo que nós vamos chamar de primazia Que foi o céu Veja de forma repetida O que diz o texto No princípio No início De todas as coisas Criou Deus O céu E a terra Isso implica dizer que Deus vê É como o céu O seu espaço O seu lugar De onde ele reina E de onde ele contempla Todas as coisas É a primazia Então O que aprendemos Como cristãos Acerca da palavra De Deus E de forma aplicada Para a nossa realidade É que Temos que viver O céu Primeiro lugar E depois a terra Todos nós Somos dotados Sim De necessidades De obrigações Enquanto homens Enquanto cidadãos Enquanto cristãos Respondemos Respondemos a questões Do nosso dia a dia Tratamos de situações Que dizem respeito Às nossas necessidades Mas é importante Deixar claro Que independente Dessas questões Que fazem parte Do nosso cotidiano Uma coisa Precisamos enxergar Saber e viver Sempre o céu Em primeiro lugar Sempre Deus Em primeiro lugar Inclusive Jesus Cristo Em uma das suas experiências Enquanto pregava E olhando De forma Muito além Do que os olhos humanos Enxergavam Jesus via no coração Das pessoas Que o acompanhavam Uma preocupação Inclusive Exagerada Uma ansiedade Que permeava Os corações E a mente Daquelas pessoas E Jesus Cristo Com um ensino Bem objetivo Vem falar Para eles Acerca disso Sobre a ansiedade Que pairava Sobre os vossos corações E Jesus Ele declara De forma muito Enfática Dizendo Buscai Primeiro O reino De Deus E essas coisas Vos serão Acrescentadas Essas coisas É claro Da qual Jesus Estava se referindo Dizia a respeito Exatamente As necessidades Do nosso dia a dia Necessidades físicas Necessidades Biológicas Necessidades De relacionamento Necessidades De estima Necessidades De segurança Mas Jesus Estava ensinando Aquelas pessoas Que antes De qualquer coisa Nós precisamos Ter um coração Voltado para Deus Nós temos que ter Um pensamento Direcionado A Deus A sua essência E acima E acima de tudo Aquilo que Ele É Em nossas vidas Hoje Lamentavelmente Seja por Ensinos Contrários As escrituras Seja até mesmo Por um estilo De vida Que alguém Adota Para viver Tem pessoas Que buscam A Deus Não necessariamente Por quem Ele é Mas por Aquilo que Ele pode Trazer Por aquilo Que Ele pode Proporcionar Aquilo que Ele pode Entregar A essas vidas Diante disso Aprendemos Que nós Enquanto Cristãos Jamais Devemos Viver Ou Adotar Esse estilo De vida Para nós Pelo contrário Precisamos Não somente Viver Como também Ensinar Diante Da palavra De Deus Que nós Devemos Amar A Deus Acima De qualquer Coisa Que Deus Deve ser O centro Das nossas Vidas Talvez Você que está Nos acompanhando Tenha se Perguntado O que fazer Da minha vida Diante De problemas Profissionais Diante De problemas Conjugais Diante De problemas Relacionais Matrimoniais Familiares Ou qualquer Que seja O âmbito Da sua vida Mas uma coisa Eu venho te dizer Hoje Na autoridade Do Espírito Santo Direcionado Pelo mesmo Que o Senhor Deus Sendo Ele O centro Da tua vida Ele é O teu Principal Direcionador Deus Ele não pode Ser visto Como uma luz No fim do túnel Mas Ele tem Que ser visto Como a esperança Plena Para a sua vida Diante de todas As circunstâncias Que você tem Passado Aprendemos Como cristãos Que não devemos Buscar a Deus Por aquilo Que Ele pode Nos proporcionar Pela vida Que Ele pode Nos dar Somente Mas acima De qualquer coisa Na essência É por Ele ser Quem Ele é E quem é O Senhor Se não Aquele Que é O grande Eu sou Seu nome É Jeová Ele é A majestade Ele é O rei Dos reis Ele é O Senhor Dos senhores Por excelência E pela eternidade Ele é O princípio Ele é O fim Ele é O alfa Ele é O ômega Ele está Acima De todas As coisas Em suas mãos Está Todo O poder É Ele Quem direciona É Ele Quem muda Vidas É Ele Quem dá E é Ele Quem tira A vida Pessoal Precisamos Acima de tudo Entender Que primeiramente Em nossos corações É os céus Primeiramente Em nossos corações Deus Toda E qualquer outra Necessidade Que se origina Em nossos corações E que passe Pela nossa mente Precisa Necessariamente Está Centrado Na pessoa De Deus Ele é Sem sombra De dúvidas O nosso foco De vida E quando nós Estendemos a Ele As nossas necessidades Entendendo que Primeiramente A resposta Vem dele Nós alcançamos Aquilo que nós desejamos De acordo com a sua Vontade Hoje De forma muito triste A gente acompanha A gente testemunha Pessoas que tem Uma vida Marcada por fracassos Pessoas que tem Uma vida Marcada por Insucessos Pessoas que De forma Seguida Vivem Fraquejando Seja na sua Área profissional Ou até mesmo Na sua vida Profissional E muito Disso Em grande Parte Se deve ao Fato de que Essas pessoas Têm tudo Nas suas vidas Como primazia Como primeiro lugar Mas não Deus As vezes A família Está em primeiro lugar As vezes O trabalho Está em primeiro lugar As vezes Reconhecimento Social Status E qualquer outra Coisa Está em primeiro lugar E esquecem-se De Deus E esse texto Da Bíblia Qual nós lemos Eu quero aqui Fazer essa aplicação E fazê-los entender Que primeiramente O céu Depois a terra Mas Laudemilson Se nós olharmos A essência Da escritura E o que de fato Interpretamos Pelo texto lido Aqui Diz respeito Como o livro Da criação Acerca da obra De Deus Na criação Onde Deus Prioriza de fato O céu E na sequência A terra Mas se fizermos Um adendo A realidade atual Que nós estamos vivendo É possível Nós aplicarmos Isso dentro Desse contexto Para as nossas vidas Seguido Do que eu acabei De falar Para vocês Sobre Jesus Cristo Ensinando as pessoas Dizendo Buscai primeiramente O reino de Deus E isso Traz para nós Um aprendizado Da qual Nós Nunca Devemos Abrir mão Tá Seja nós Que pregamos O evangelho Sejam as pessoas Que ouvem O evangelho Possamos entender Mais do que isso Aprofundar Em nossas vidas Enraizar Na nossa essência Como cristão E especialmente Como pregador Do evangelho Que primeiramente Deus É o centro De todas as coisas Primeiramente Deus É acima De qualquer necessidade Primeiramente Deus Independente Da circunstância Devemos Adorar a Deus Na alegria Devemos Adorar a Deus Na tristeza Podemos viver Na fartura Adorando a Deus Podemos viver Na escassez Também Adorando a Deus Veja Independente Das limitações Humanas Independente De nossas Fragilidades Independente Da circunstância Que você Esteja vivendo Que eu Esteja vivendo Que nós Estejamos passando Que venha Sobre nós Esse entendimento A luz das escrituras E essa revelação Da palavra Que Deus É primeiro Acima De qualquer coisa Já ouvi Muitos testemunhos Por exemplo De pessoas Que em meio A situações De crises Eles conseguiram Enxergar A sua pequenez A sua limitação A sua fragilidade E foi necessário Inclusive Viver Essas experiências Para que eles Pudessem Enxergar O tamanho De Deus Em suas vidas Quando eles Paravam Para pensar Que as suas Forças Se esgotaram De repente Eles lembram Que o homem É pequeno Eles lembram Que o homem É limitado Mas que a força De Deus O poder De Deus Ele vem E se aperfeiçoa Exatamente Nas nossas fraquezas É quando Deus Então se manifesta Em meio Ao impossível Pois para ele Isso não existe O impossível É algo Diante dos nossos olhos Que existe Pode existir Na nossa capacidade humana Sim existe Mas não na capacidade divina Deus é onipotente Deus é onipresente Deus é onisciente Nada há Que seja impossível Diante dele Tudo está Ao seu alcance Tudo está Diante dos seus olhos Ele contempla Todas as coisas O seu poder É ilimitado A essência De Deus Está também No seu poder É da forma Como ele Rege Todas as coisas E ele Como sendo O criador É a ele Que nós devemos Direcionar A nossa atenção Sempre Acima de qualquer coisa E a Bíblia Sagrada A sua palavra Ela vem ser Esse direcionador Ela vem ser A instrução Para as nossas vidas Ela nos admoesta Ela nos exorta Ela nos instrui Ela nos capacita Ela nos direciona E ela mostra O foco Ela mostra Para onde Nós devemos Enxergar E olhar Numa visão espiritual Nos faz entender Enquanto humanos Onde nós estamos E aonde Nós devemos chegar Diante disso Deixo aqui A palavra de Deus Para a sua vida Para o seu coração E resumindo Fica Para você Primeiramente Deus Acima de qualquer coisa E as demais coisas Vos serão Acrescentadas Que Deus te abençoe Te alcance Com muita graça Com muita sabedoria Na sua vida Em meio a sua família E dentro da tua casa Acredite sempre Deus Está contigo E quer mudar E transformar A sua vida Aceite ele Dentro de teu coração Reconheça-o como O Senhor Que garante a salvação Mediante a pessoa De Jesus Cristo Nosso Senhor Neste momento especial Eu vou aqui Convidar novamente O Léo Nilsson Para estar aqui Conosco Mais uma vez E ele poder então Fazer os direcionamentos Finais do programa de hoje Léo Nilsson Santos Maravilha Graças a Deus Amém Espero que você possa Ter sido tocado Abençoado e renovado Por essa mensagem E segunda-feira A gente se encontra aqui Em mais um programa Impacto Não é isso Léo? É isso aí Estamos juntos Maravilha Deus abençoe a sua vida E até segunda Fique na paz O céu Fique na paz Fique na paz Fique na paz Obrigado.